Não, não deste último carnaval, mas não sei porque este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinza nas ruas mortas onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete, como se vozes humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu, meu, Clarice Lispector, felicidade clandestina. No conto Restos de Carnaval, que é um dos raros explicitamente autobiográficos que Clarice contou, ela lembra este momento de dor e de alegria, que perpassa todas as lembranças da cidade onde ela se criou e onde sua mãe morreu quando ela tinha apenas nove anos.